Tire hoje da tua voz As palavras de murmuração Adore aquele que te escolheu Ele é fiel Sei que não é fácil suportar a dor O vento forte balançando tudo E tentando te assustar Mas hoje eu te convido a levantar as tuas mãos e adorar Mas como foi conjosa a tua vitória o meu Senhor te dará Os teus inimigos irão ficar confundidos em si Irão guerrear A batalha não é tua, é do Senhor Tu podes confiar Lá no vale tem vitória Você vai contemplar A batalha não é tua, é do Senhor A batalha não é tua, é do Senhor Tu podes confiar Lá no vale tem vitória Você vai contemplar A batalha não é tua, é do Senhor Continue a adorar Essa vai ser mais uma experiência Pra você contar Sei que não é fácil suportar a dor Sei que não é fácil suportar a dor Você vai te assustar Mas hoje eu te convido a levantar as tuas mãos e adorar Mas como foi conjosa a tua vitória o meu Senhor te dará Os teus inimigos irão ficar confundidos Em si, irão guerrear A batalha não é tua, é do Senhor Tu podes confiar Lá no vale tem vitória Você vai contemplar A batalha não é tua, é do Senhor Continue a adorar Esta vai ser mais uma experiência Pra você contar Pra você contar A batalha não é tua, é do Senhor Tu podes confiar Lá no vale tem vitória Você vai contemplar A batalha não é tua, é do Senhor Continue a adorar Esta vai ser mais uma experiência Pra você contar A batalha não é tua, é do Senhor A batalha não é tua, é do Senhor Legenda Adriana Zanotto